Não dá pra apagar o sol, não dá pra parar o tempo Não dá pra contar estrelas que brilham no firmamento Não dá pra parar um rio quando ele corre pro mar Não dá pra calar um Brasil quando ele quer cantar Lula lá, brilha uma estrela, bote essa estrela no peito Não tenha medo ou pudor, agora eu quero você te retorcendo a favor A favor do que é direito, da decência que restou A favor de um povo pobre, mas nobre e trabalhador É o desejo dessa gente querer um Brasil mais decente Ter direito a esperança e uma vida diferente É só você querer, é só você querer Que amanhã assim será Agora é Lula, agora é Lula, é Lula É só você querer, é só você querer Que amanhã assim será Agora é Lula, agora é Lula, é Lula É só você querer, é só você querer Que amanhã assim será Agora é Lula, agora é Lula, é Lula É só você querer, é só você querer Que amanhã assim será Agora é Lula, agora é Lula, é Lula